No pátio, Júnior confessa que na época da escola, ele era um garoto muito estudioso e que nunca frequentou festas. A campanha do orfanato toca, Rafa vai atender e se depara com as top 3, Débora, Priscila e Michele. As chiquititas expulsam Chico e Ernestina da sala. Na cozinha, o cozinheiro fica chateado e diz para a zeladora que acha que as crianças têm vergonha deles. Débora, Michele e Priscila esnobam todos do orfanato e vão embora. Chateadas, as chiquititas vão para o quarto. As garotas contam para Carol sobre o que Débora, Michele e Priscila fizeram. Carol tenta tranquilizá-las e afirma que elas não precisam se importar com o que os outros pensam delas. Na sala, Mosca, Rafa e Binho contam a Júnior a humilhação que as top 3 os fizeram passar. Preocupada com as meninas, Carol tem uma ideia para ajudar. No dia seguinte, todos os alunos zombam das chiquititas na escola. Eduarda chega ao café-botique, Tobias nota que a mãe de sua amada está na loja e sobe na sala da supervisora. Ao entrar, o barista percebe que Armando está na sala. No elevador, Tobias convida Maria Cecília para sair à noite. Maria Cecília aproveita o momento e beija Tobias. Enquanto esperam Carol para ir embora, as chiquititas comentam sobre o difícil dia no colégio. Beto chega de moto na escola, deixando as pequeninas encantadas com seu charme. Beto vai falar com as garotas e as cumprimentam com um beijo no rosto. Débora, Michelle e Priscila observam a cena e não acreditam que um rapaz tão bonito falem com as chiquititas. Júnior chega de carro, Vivi sobe na moto de Beto e as outras chiquititas vão de carro com Júnior. Débora, Michelle e Priscila ficam chocadas. No orfanato, as garotas agradecem Carol e dizem que acham Beto muito bonito. Sofia escuta a conversa das garotas e chama Carol para conversar. No quarto das meninas, Vivi pensa como as pequeninas devem agir, pois agora são populares na escola. No café boutique, Armando desce na loja e se depara com Cíntia. Ele convida a moça para conhecer a empresa. No quarto, Vivi diz para Tati que irá conquistar a mosca e ele se tornará seu namorado. No quarto, Vivi diz para Tati que irá conquistar a mosca e ele se tornará seu namorado.